Tá comendo mamão, hein, pai? Tô comendo mamão porque a gente tá descecando bem, não. Bom dia, papai. Ei, vou tomar café ainda. Vai defecar. Tem, pai, que eu escuto isso? Enéias! Ené... Trouxe o quê? Trouxe o quê? Galinha caipira. Cadê? Pra gente cozinhar, ené... Eita, peste na... Eita, ené... Fale a intenção. Galinha... Galinha caipira. Quer? Mamãe quer. Obrigado, Nécia. Ih, já ganhou a veia. Pronto. Eu comei fofo. Acabei de acordar. De capoeira, bindinho. Uma delícia. Devia ser uma pessoa tão boa, né? Sabe que eu fico arrasado com o que fazem com a galinha? Sim, porque matam a pobre dela. A Ana já dá o ovo, amor. Mas tem que matar, porque a carne dela pode sustentar a gente, né? É uma delícia essa carne aí. É natural, não tem agrotóxico, não tem... Não dá injeção, aquelas... Não é não, minha Ana? É injeção não que bota nas galinhas, pras galinhas ficarem gordas. Essas galinhas de granja, hoje estão... Nasci hoje, com 15 dias já tá... Já virou galinha. Aí é babado. Essa não. Essa é natural. Delícia. Passado. Com o bezinho. Calma, vou tomar café. Já já eu explico. Deixo de agonia, deixo de aperreio. Vai ser bem baratinho, né? O caminhão da Casa da Barra é um pouco mais salgadinho, porque a gente investe muita coisa lá. Mas vai ser bem tranquilo. O pessoal que trabalha comigo deu essa ideia de fazer... De alguém passar o Réveillon comigo viajando lá em Nova York. Tudo do bom e do melhor. Hotel 5 estrelas, passagem de avião de primeira classe, com acompanhante, entendeu? Todo ano. Desse jeito rico, quando eu ativo o modo rico. Mais... Mais 100 milzão na conta. Tipo assim, no vulco do tumulto, peguei 100 mil. Entendeu? Além de ganhar uma viagem que é mais cara do que os 100 mil, inclusive. E aí, se você que ganhar não tiver visto, que é uma coisa que você devia tomar vergonha na cara e tirar os seus vistos, ou passaporte, aí eu... E quiser o dinheiro que seria gasto na viagem comigo, aí eu dou o dinheiro. Aí vai lá para as bases dos... É muito dinheiro. Aí, se mesmo assim, você ganhou, aí você não tem passaporte, você não tem identidade, eu já ia explicando, ia dizer depois. Você não tem passaporte, você não tem identidade, aí... É... Não, se você não tem passaporte... Identidade, todo mundo tem. Se você não tem passaporte e não tem visto, aí tem muitos países pelo mundo... Tem muitos países pelo mundo que aceita você entrar com a identidade. Aí eu mando você para lá se você quiser. Com acompanhante, né? Tudo pago, ó. E mais o dinheiro. Moral da história, se você tiver visto passaporte, identidade, e você não quiser viajar comigo, que eu acho burrice, porque viajar comigo é uma delícia, aí eu lhe dou o dinheiro da passagem mais os 100 mil que eu lhe daria para você fazer compras na viagem. Então, aí é dinheiro que não acaba mais, né, amor? Porque o dinheiro da viagem com classe executiva e tudo... Hotel, ciclo estrela, avião e tudo que eu gasto lá dá muito mais do que os 100 mil que eu vou lhe dar. Então... Por falar nisso, deixa eu mostrar para vocês o pessoal já tem entregado já três dias depois, foi até muito rápido que a Casa da Barra acabou e esqueci de mostrar para vocês o caminhão de prêmios da Barra, né? Que foi uma diarista que ganhou, né? Uma faxineira. Lá para a banda do Ceará, inclusive. A última que tem ganhado foi lá para a banda de Minas Gerais. Ela vai na Casa da Barra, vai participar de um dos eventos lá. Se vocês gostarem, ela fica a semana toda. Aí a gente mandou carro, moto, todo o caminhão de prêmios. Ah, acho que dinheiro, não sei. Quer tantas coisas que eu esqueço. Olha o pessoal entregando ela. Aí o próximo é você. Só que na viagem. E mesmo na viagem, e mesmo se você não for para a viagem, você vem aqui em casa, toma um cafezinho comigo e entrega o seu dinheiro pessoalmente. Ah, e nesse vídeo aqui não tem o carro porque a moça que ganhou preferiu dinheiro, né? Esperta. Um carro de mais de 200 mil, ela fez, não, manda o dinheiro para cá que eu não quero ficar pagando IPTU lá, não. Comprar um carro mais simplesinho. Então, um carro de médico eu queria o dinheiro todo. Aí a gente foi lá e mandou o dinheiro. Então, só aí, foi quase 400 mil em prêmios. Xinhum, o senhor gostou mais dessa casa ou do apartamento lá em Maceió? Nossa, com o Binho, ó. Papai, eu vou dizendo para você. Com certeza, eu sou mais em Maceió. Ih, é? Eu fico passado e o papai sempre frustra as minhas expectativas. Por que, papai? Tem que ficar mais pertinho, né? Ah, mas a casa de Maceió é mais bonita que essa? Não, essa aqui... Essa aqui é um paraíso. Sim, mas o senhor está gostando mais de ficar em qual casa? Não é porque é mais perto. É... Aqui é bom também, né? Mas eu gosto mais do apartamento lá em Maceió. Ah, papai, pelo amor de Deus. Peruquinha, a senhora gostou mais dessa casa ou do apartamento de Maceió? Daqui e do apartamento eu gosto também. Sim, mas gostou mais de qual? É. Olha, mamãe é muito igual a mim. Mamãe é geminiana demais. Mamãe gosta de luxo, riqueza e poder. Papai, cadê o relógio que eu dei o senhor, hein, papai? Eu... Eu dei o meu sobrinho. O senhor deu? Meu sobrinho. O senhor deu o seu sobrinho? O outro relógio que eu lhe dei? Foi aquele que você me deu? Ou aquele que eu... Papai, aquele relógio foi caríssimo. Meu, o cara não... O cara não gostou daquela coisa. De quê? Gostou da casa da filha. É, ele sabe que eu filmo tudo. Estudar de besteira. Tem que gostar de bobagem. Papai, o senhor deu o relógio, papai. Olha aí, porque o relógio anda com o Cássimo. Esse relógio o senhor tem 15 anos, papai. Mas tá bom isso aqui. Não tem problema se eu ter dado o seu sobrinho, não. Porque o senhor não ama ele. Ele ainda é gente boa. Eu tô falando do senhor não usar as coisas que eu lhe dou. Eu sei, eu sei. Eu sei que é brincadeira sua, né? É, papai. Me diga uma coisa. O senhor quer outro? Não, não quero ir pra cá. Isso. E que mora na casa da filha, senhor? O senhor quer morar na casa da vila? Não. É o de mamãe. Pergunta se ela tira do braço. Quer outro relógio? Não quero. Isso. Essa aceita tudo. E ficou antes de dizer que não quer outro relógio. Pra passear. E eles vão sair em casa, né? Esse relógio tá aqui, a pulseira até seca e quebra. O tempo quebra. Mas ele gosta, mamãe, deixa. Papai, não muda não, deixa. Isso, eu gostei de relógio. Meu verdade. Nossa, vai cortar um braço. Papai. Papai. Olha, papai, cadê? Não. Vai apertar, tá correndo, tá ficando seca. Não, papai, não faz isso não, também. E pra apertar muito não, Virgínio. Você com o papai, que a pessoa pode ter dor aqui. Aí você vai colocar um braço. O Paulo não vai, o Paulo vem, vem pra cá. Vem hoje. Vem hoje. Eu comecei a ter que ir lá. Olha aqui. Trouxe pimentinha. Trouxe as suas pimentas que você gosta. Olha, essas pimentas aqui, o Paulo gosta com molhinho no peixe. Com o prêmio maçayopa. E a flor naquele dia, no... No shopping. Eita, maravilha. Hoje, uma pessoa deve vir flutuando. Tem. Atate. Atate. Pimbo. O japonês. Mas não tinha separado. Já tinha separado e não fazia. Ela me disse que ele não queria mais. Não tinha separado e foi hoje, olha. Você veio de lado e era goaz? E era goaz. Passado. Hoje ela vai chegar aqui assim, olha. Ah, então, por isso que ela tava caindo... Mamãe rindo sem entender nada. Ei. Ei, por isso que ela tava com a energia péssima. Mas depois que ela bateu o vidro, na cabeça do vidro, voltou a energia de novo. Veja. É péssima mesmo. Não é brincadeira não. Péssima, péssima, Tati. Mamãe sem entender nada. Não. A Tati. A Tati. A Tati. Mas tem... Mas o marido... E a Tati está preparada. Mamãe. Quando eu jogava na Lagoa da Sorte, eu só fotei uma pedra para ganhar um carro. A pedra... Nunca mais esqueci. A pedra de 31. E foi... Mamãe rindo sem saber o que é. Pode ter uma pedra para ganhar um carro. Oi, mãe. Aí... Mávio. Aí, nessa vez, eu não tive essa felicidade de ganhar. Mas é bom vocês aventurar. Porque quem joga, sempre tem esperança de ganhar. E quem não joga, não vai ganhar nunca. Quem não arrisca, não petisca, né, papai? Quem não arrisca, não petisca. Uma vezinha, uma besteirinha. A pessoa tem que arriscar de vez em quando. Ó. E outra. Sabe o que é que eles vão ganhar? Uma viagem comigo para passar o Réveillon em Nova York. Pronto. Olha que viagem boa. Não. E se eles não precisarem a viagem, vou dar o dinheiro da viagem, que vai ser muito... E mais um outro dinheiro, vixi. Pronto. Agora eu com vocês. O link do próximo dos stories. Por favor, vou levar para plantar. Vou levar para plantar. Vou plantar. Vá, bota, bota. Vá plantar com os meninos, ó. Olha ali, eles plantando. Vá levar para peneiro. Vai plantar. Vá plantar. Eles estão plantando, ó. Estão continuando fazendo jardim ainda, gente. Olha. As plantas chegando. Olha. É de limão. Fica outra coisa, né, com jarro, né? O papai gosta de conversar, menino. Conversar. Enquentro. Cadê o sambacachá? Qual é? Olha aqui o sambacachá. É essa. Mãe, no seu quintal tem sambacachá? Sambacachá. Tem não. Eu adoro sambacachá. Tudo bom, filho? Já tá botando. Não, mulher. Já vem assim. Pé de pêssego. É bom mostrar isso. Goiaba, não. Goiaba? Não. É, não. Goiaba. Maçã. Eu acho que é maçã. É pé de maçã, isso aqui? É. Maçã. Ah, maçã branca. Olha. Uva. Uva. Parreira. O nome é Parreira, gente. Me ensinaram já. Olha. Eu nunca esqueço que eu era criança. Que minha mãe... Não, quando eu era criança não. Quando eu morava na vila. Minha mãe plantou um pé de morango. Aí nasceu morango na vila. Pra mim foi tipo a Rafa Maria. Todo dia eu ia olhar os morangos. E dessa. Com pretécia, é dessa. Sambacachá. Quem não é favaca. Majiricão. Sambacachá também. É favaca. É favaca, a mamãe tá dizendo. Aqui, gente. Aí eu falei com o Fagado. Fagado, vamos fazer uma escada pra ir pra academia por aqui. Porque fez pelo lado de lá. Não é melhor. Porque eles não estão chegando na academia aqui. Ou eles não têm o sempre que rodear. Chobar ele de chapéuzão. Os navideiros de chapéuzão. Olha que delícia ter minha velha aqui. Ah. Não tem preço não, mano. É tudo errado. Vou postar uma foto pros meus pais aqui. Assim mesmo. Acabei de acordar. Eles também. Pijaminha. Vocês curtem? De celular mesmo. Vou postar. Mais parro. Cabecinha branca. Obrigado. Tá ouvindo quem? É... Petro e sua mulher. Eita, é o novo, hein? Poxa, estão aqui, hein? E eu tô procurando essa velha. Fofocando já das meninas que trabalham, né? Bom dia, pinho. Bom dia, pimpinho. Cuidado. Meu Deus do céu. Tá fofocando na casa da minha. Deu outro beijo. Na casa da sua tia, né? Deu outro beijo. Hã? Deu outro beijo nele. Olha. Ai! Ele tá me dando uma dedada. Ele disse que a gente não deu um colchão, um é só um fofo nesse, o dela foi ruim. Eu sabe quando ela vê a casa da sua tia, maior que a dela, ela vai me escolher a batampa. Pegou a tia aqui. Sua filha, namorado. A senhora viu a casa da tia dele. Já, eu fui lá. Grande. E aí, carlinho, você dá a Patrícia pra trabalhar lá. Quando for pra ir pra Barra, ela para, vai pra Barra, vamos chegar, volta de novo. Você dá. Eu dou, não é só o dono de Patrícia. Você me chama toda vez que me fecha na Barra, você me chama a Patrícia? Sim. A Tânia quer que ela trabalhar. Sim, o que é que tem? Ela perguntou. Eu estava com medo do carro. Não chama mais. A casa da Tânia é maior do que a minha. Mas tem mais gente lá, mamãe. Mamãe. As camas estão caídas na minha casa. Quebrou. Olhei. A Tânia tá feliz. O quê? Tá feliz ela com a casa. Ela não entendeu não. Entendeu? A Tânia gosta. Eu gosto da Tânia. Ela me chama pra comer carne assada. Mas que eu fui tomar banho lá, eu disse que não ia não, porque bata muito por aqui. É fundo, hein? É, eu não sei nadar. Ela desce aquela mistura, vai pra lá, porra. Mas bosta boia, mamãe. Vai pro outro lado. Vai pro outro lado. Ainda estão aí batendo papo. Conhece, né? Conhece. Pinho, sabe uma coisa que eu sempre amei e você? Sem resenha mesmo. A paciência que você tem com minha mãe, desde sempre. Tem, Preta, a gente conversa. Desde sempre, cara. Hã? O quê? Preta, você sabe que ela para... Eu sabia. Preta, ela para... Ele sempre amou a senhora, não foi? Foi. Tem muita paciência com a senhora. Você está chorando. Ele me ajuda também. Quando ele dá as coisas estranhas, ele... Mamãe, mamãe, não é sobre isso. Peraí, porque ele ajuda a tia dele. Não é coisa que a tia dele, eu fico calado. Claro. Mas depois ele faz, ele faz, me dá também. Me ajuda, me gastou. É, mamãe, não é... Deixa para lá. Pegou. Sabe o que é que eu fico feliz? Porque você e o meu filho me ajudam. Mas uma coisa que eu fico muito feliz, que eu gosto muito de você, que você me ajuda também. Você tem que me ajudar, meu filho. Eu preciso. Eu tenho uma coxa aí. Cadê a coxa? Você tem que ajudar, meu filho. Eu preciso. E outra. Bota uma banha, vai. Eu não fico com um olho grande, não, quando a sua tia compra as coisas. Porque eu sei que depois você vai comprar pra mim. Ela disse que... E disse que... Não precisa estar trabalhando na televisão, né? Pra ganhar mais dinheiro, né? Enfim. Então, graças a Deus, graças a... Eu achando que ela tava orando, né? Que eu tava feliz. Graças a Deus, graças a Deus. Vai me ajudar mais. Vai me ajudar mais. O que meu pai... O que meu pai... Não teve vaidade, ela tem. Ah, meu... Nunca, vá, nunca. Aí vocês perguntam, gente. Por que eu também sou vaidoso? Eu acho que no meu coração. Tem assim... Isso é maratonina, ela vai dormir. Isso é doido aí. Eu sou a metade de minha mãe, metade de meu pai. Pronto. Tem minha metade que eu sou muito vaidoso e exibido. Porque minha mãe é geminiana também. Igual a mim, mesmo signo. Ela é de maio, eu sou de junho. E meu coração é... Ela é geminiana? Ela é geminiana, minha mãe. Ela é geminiana, né? É. E meu pai, ele é... Ele é... Eu tenho... Na minha cabeça é assim. Meu coração é humilde como meu pai. Porque eu sei que eu sou uma pessoa... Mas minha mãe também é generosa, então... Muito. É, mas só que ela é vaidosa e amostrada, exibida. Aí eu sou assim também. É. Você é os dois. É. E nariz em pé. Eu puxei isso da minha mãe, do meu pai. Sou parte dos dois. E ela ama e já entende tudo. O seu vigílio ainda não entende. Sabe qual é a sensação que eu tenho do meu pai? É que ele parece que ele... Que eu não tenho dinheiro nenhum. Mas é sério? Não, Preto, mas é tipo assim... A sensação que dá é que tipo assim... Que como se nunca mudou nada. Você entende? E você viu ele pintando a casa? Não, tipo... Chegou aqui pra mim e perguntou assim... Você tá precisando de dinheiro pra alguma coisa mesmo? Se eu quiser eu me empresto. Tipo assim... Minha mãe já caiu a ficha. Ela sabe que eu tenho grana. Mas só que ele não. A sensação que dá é que tipo assim... Olha os cem reais que ele me deu ontem. Vou até guardar que dá sorte. Foi ele que deu, não foi? Foi. Pergunta se precisar de mais. Eu que dou. Não precisa me pagar, não. Eu digo, papai, já sou eu que dou. Seu dinheiro. Voa, voa. Passarinho. Vou conforme o meu marido, que não é ele. Olha. Eita. Passarinho tá voando. É pouco. Bota mil na mão dela. Tá mudado. Aí fez o meu peixinho. Não foi? Bota pimenta no molho. Tudo bom, Tatiana Brasil. Olha a pele como veio boa. Nem foi. Já assistiu. Nem foi? Eu cheguei, a gente conversou. Também é um beijo. E aí? Tá babado. Acabou de vez. Mentira. Acabou. Foi o encontro do divórcio. Oxe, por quê? Porque já teve a vinha ruimzinho, né? Aí, a gente conversou e acabou. Passado. Dá certo. Mas eu achava que vocês se gostavam tanto. Mas não deu, né? Meu Deus. E a minha família que vai ficar sabendo pelos stories. Não volta mais de jeito nenhum? Acho que não. De jeito nenhum eu nunca falo isso, né? Mas a princípio não. Então, certo nega por isso que você tava bem mauzinha? Pode ser também, né? Quando a pessoa não tá bem no relacionamento, não fica muito feliz, né? Eu não sei não, viu? Acho que ela agora vai é do negão. Que negão? Deixou o galego pelo negão. Que negão? O negão aí que tá mandando um negócio aí, né? Diga, Tati. Que negão? Não, que mandaram um direct. Ontem com o Lucas. Eu não tenho nada pra conhecer. Sim. É o homem aí que conhece vocês que mandou um recado pra mim. Mas eu não tenho nada pra conhecer, nem pega. Sim. Ela é fiel, mas... Mas, infelizmente, acabaram aqui. É uma joaninha elétrica. É. Eu fico sabendo a sua vida toda, porque ela tem a vez dela. Você sabe, né? Minha colega. E a ceia de hoje, o que é que tem? A gente tá assando o Peru. Deixa eu dar uma... Certo. Aí, aqui tá o cordeiro. Tá. Tem uma menina que faz... Olha que engraçado. O que é isso? O cordeiro. Ela tá poré. Não, são os alhos pra saborizar. Tem uma menina que faz... O nome dela é Luz Chocolate. Isso, você podia fazer uma mesa de chocolate. Eu vou solicitar. Gente, se alguém conhecia a Luz Chocolate, manda ela falar comigo aqui, que eu queria o chocolate dela. Que uma delícia. Vou contar a sua sobremesa. É, eu queria uma mesa só de chocolate. E aqui é o quê? Ah, aqui é o acervo da Bruna. Ah. Ó, vem a fez. Você e dourado, né, Tatiana? Mas Natal comendo com dourado. Dourado, dourado. Olha os vossos talheres de hoje à noite. Nossa. Ó, vem ver os pratos. Não podia usar os que eu comprei? Não, que é Natal adorado. Deus abençoe. Não, que é Natal da Bruna. Não podia usar os que eu comprei?